Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então eu sei que vocês estavam com saudade de vídeos de receitinhas caseiras pro cabelo Eu vim trazer mais uma receita pra vocês Gente, essa aqui eu não testei ainda, eu vou testar com vocês Eu vou mostrar a reação pra vocês Se dá certo, se não dá, vocês vão saber em primeira mão Quando eu vi essa receita eu achei, nossa, é muita maluquice Eu não vou pôr banana no meu cabelo Mas com o tempo fui amadurecendo a ideia Estou eu aqui, vamos fazer a hidratação de banana Eu vou fazer ela pura, tá? No cabelo puro Meu cabelo tá seco, tá sujo Então eu vou passar o cabelo Primeiro eu quero falar pra vocês Você que tá com o cabelo danificado Ela promete ajudar no ressecamento Porque a banana tem as vitaminas B, C, E e fibras e potássios entre outros Então ela promete ajudar no cabelo seco e danificado Que é o meu caso Então vamos lá pra hidratação Vamos lá Passando na ponta Gente, é muito estranho passar A banana não fica 100% em pedacinhos Ela fica meio inteira Eu acho que vai ficar mais meia Então eu vou passar só na ponta Porque o meu cabelo mais ressecado Os cabelos mais ressecados são na ponta Então vamos lá Passar mais na ponta You can call me stupid You can call me sheep You can say I lay a seat You can say I'm weak You think that using her would get to me And if you're right then you're in trouble, D Cause I would break my eye And why won't we You're in trouble, D Meleitado aqui, ó Me passada Eu vou colocar a touca Bom, gente, é isso Tô com a mão toda meleitada Sobrou mais da metade da banana Então eu vou colocar a touca E esperar por 20 minutos Depois eu vou lavar normal Só lavar e passar um condicionador Normal E venho secar pra vocês Pra mostrar o resultado, ok? Então dá até daqui a pouco Gente, já lavei o meu cabelo Com shampoo da Monante O antifreeze, o verde E o condicionador só lavei E estou passando esse protetor térmico E spray da Avô Só vou secar com o secador E vou mostrar pra vocês O resultado, então You can call me stupid Yes, you can call me sheep You can say I'm lazy You can say I'm weak You think that using her would get to me And if you're right Then you're in trouble, D Cause I would break Now I know I want weak You're in trouble, D He'd safeguinali And a chokay I know I don't know You sound good I don't know You're in trouble with Jesus I know I don't know I don't know No, I don't know I see You can say it I feel, I know You know what I said Bom gente, esse é o resultado Só sequei com o secador E o máximo que eu fiz Foi passar o protetor térmico Então vamos Vocês Então Ele ajuda pra caramba Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no espelho Como é que ele ficou Super aprovada essa hidratação Quando eu vi eu achei meio no argentinho Achei grudento Mas ainda bem que eu resolvi fazer Então eu adorei Realmente as pontas deram uma Deram uma mudada assim Deu um tchan as pontas Realmente Nossa Ele tá com um brilho incomparável Não sei se vocês conseguem perceber Mas assim Tá macio Tá brilhoso Nossa Sem comparação Gente Então é isso Essa foi a hidratação com banana Se vocês gostaram Clique em gostei Façam em casa Tá Quando você vai tirar Você tem que passar bastante shampoo Pra tirar bem Tá Assim Amei Amei mesmo Eu vou virar de trás de novo Pra vocês verem O resultado Só secando naturalmente E aí gostaram? Se gostaram Clique em gostei Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau